Quase uma hora da manhã e a gente aqui em clima de oração, com histórias de dor, de sofrimento e ao mesmo tempo de vitória, como essa superação que o Léo teve de um câncer agressivo nas pernas, na perna, na verdade, foi a perna direita, com 15 anos de idade, teve que amputar a perna, mas hoje dá esse testemunho. Nossa, como é forte aquilo que você disse, eu entendi que talvez o sentido fosse eu contribuir para que outras pessoas não passassem talvez pelo sofrimento que você passou, isso é muito nobre, Léo. Eu, e assim, é de coração mesmo que eu falo, Dalsídio, porque eu tenho certeza, e Deus é tão maravilhoso, Ele dá para a gente tanto, tanto, e às vezes a gente, nessa loucura, a gente esquece de parar para agradecer. Então, vem algumas situações que dá aquela brecada, e fala, segura filho, você já tem tudo, e o maior dos presentes é a vida, então a gente às vezes reclama demais, e eu costumo brincar que eu sou muito íntimo de Deus, que eu troco ideia, bato papo com Ele todos os dias, e então eu senti, eu senti isso, porque para que os médicos tenham o acesso a uma cirurgia melhor, a um tratamento melhor, ele precisa estudar aquele problema, né? Então, como existir um problema, não tem como simular, né? Então, eu me sinto, assim, um privilegiado de poder ser usado dessa forma. Você é um privilegiado mesmo, pelo entendimento que você tem, Deus faz maravilhas, né? É impressionante. E olha, minha gente, essas histórias de dor, de sofrimento e de superação, a gente tem encontrado o tempo todo aqui, através do nosso programa. É isso, Vitória? Isso mesmo. Tem gente pedindo oração, né? Isso mesmo, Dalsídio, são vários pedidos de oração, para a saúde, relacionamento, principalmente por Covid, famílias que estão internadas, até mesmo financeiro, né? Dalsídio, várias pessoas que, infelizmente, com a pandemia, acabaram perdendo o seu emprego. Então, todos vão pedindo oração aqui, as pessoas que vão se tornando benfeitores, vai encaminhando aqui para a gente as suas intenções e o seu pedido de oração. E nós, aqui da Rede Vida, nós temos como missão acender uma vela para você 24 horas por dia. E sabe o que é bonito? Que aqui na Rede Vida, por exemplo, todos nós temos, assim, uma proximidade ali com a capela, né? Eu, por exemplo, a hora que chego aqui na TV, antes de fazer o programa, passo ali na capela, falo um oi para Jesus e faço uma saudação à Nossa Senhora e peço pelos nossos benfeitores. Eu percebo que alguns dos nossos funcionários fazem a mesma coisa. Então, você vai sendo colocado, como uma família, né? Você vai sendo colocado nas nossas intenções, nossos pedidos. E é por você que, nesse momento, entrou em contato, nessas últimas 24 horas. Nos ajudou, nessas últimas 24 horas, a manter esse projeto no ar. Manter esse projeto no ar. Graças a você, a gente tem conseguido evangelizar. Rezamos 24 horas na sua intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero, nesse momento, rezar a segunda Ave Maria, pedindo por todos aqueles que estão entrando em contato com a gente, pedindo oração. Estou vendo aqui, olha, nas mensagens que estão chegando, né? Olha, pelo nosso site, pela vida.redivida.com.br, o Luciano Rosa, aqui de São Paulo, da Alcides, eu sou da cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Eu gostaria de pedir oração pela minha irmã Sueli, que foi internada na Unesp de Botucatu, com trombose na perna direita. E o caso dela é grave, com risco para o pulmão, cérebro e de perder a perna. Por favor, peça para que Maria passe à frente e que ela tenha o dom da cura. Nessa madrugada, especial de bênçãos e graças, nós vamos pedir pela sua irmã Sueli. Luciano, pode contar comigo, pode contar com todos nós aqui da Rede Vida. O Leonardo, o Lauro, está dizendo, da Alcides, que Nossa Senhora abençoe e me permita sair do hospital essa semana, totalmente recuperado. E que eu me livre de toda a enfermidade e possa passar o fim de semana na casa, em família. Leonardo, isso vai acontecer e eu vou pedir mesmo essa graça à Nossa Senhora e o Brasil está pedindo esse presente para você, filho. A Alucir, ela é de Juiz de Fora. A Alucides reza pelo meu filho Felipe, Felipe Luiz, que está passando por um momento muito difícil. A Alucides reza pela Lia, Nina, Mel. Essas madrugadas têm ajudado a aumentar a nossa fé. Amém. A Alucides, eu sou a Ana Maria Damiã, de Tapetininga. Eu peço orações e bênçãos para o meu filho Giovanni. Já recebi graças de Nossa Senhora quando concedeu um emprego a meu filho. Porém, ele busca uma nova vaga na área de trabalho em que ele se formou. Engenheiro químico. Não está sendo fácil, da Alcides. Reza. Vou pedir que Maria passe à frente. Cristina Cabral, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Reza pela minha prima, que está com câncer da Alcides. Elizabeth Lamônica. É agora que nós vamos pedir pela sua prima. Mais intenções pedidos, né? Lembrando o pessoal que está assistindo a gente em casa. Muitas vezes a gente sabe que a solidão aflinde as madrugadas. Você se sente muito sozinho. Mas lembre-se, nós estamos aqui para rezar por você. Você às vezes se pergunta, meu Deus, não tem ninguém para rezar por mim. Não tem ninguém que atende as minhas orações, que escuta as minhas orações. Além de Deus, obviamente, nós estamos aqui para orar, para rezar por você 24 horas por dia. E nós queremos acender uma vela para você. Ô Vitória, você está falando de solidão, né? Eu estava lendo na revista Superinteressante nesses dias, a explosão da solidão. E lá dizia assim que nunca estivemos tão conectados, mas a maioria das pessoas sente algum grau de solidão. E isso pode ser tão fatal quanto fumar 15 cigarros por dia. Forte isso, hein? No jornal O Globo, por exemplo, psicólogos alertam que o uso de redes sociais pode alimentar a solidão. Eu quero, nesse momento, rezar, então, a terceira Ave Maria, por todos aqueles que estão se sentindo sozinhos, desamparados, desprotegidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você em casa vai acompanhar um trechinho do meu programa que vai ao ar todos os dias, ao vivo, às 11 horas da manhã e às 4 e 15 da tarde. De segunda a sexta, 11 horas da manhã, eu estou ao vivo aqui pela Rede Vida. E eu queria muito fazer companhia para você, sabe? Nesses dias eu estava falando sobre a solidão. Quer acompanhar um trechinho desse programa? 11 horas da manhã, 4 e 15 da tarde. Acompanhe, vai lá. Música Ó, dá uma olhadinha nisso aí, ó. Pesquisas mostram que a solidão está começando a se tornar um problema mundial. Eu acho que já era, mas eu acho que está sendo intensificado. Mesmo conectados, mesmo com tantas possibilidades de comunicação, mesmo com tudo isso, ainda nos sentimos, o que? Solitários. Cada vez mais solitários. E o grande problema é que achamos que podemos nos satisfazer com os nossos, o que? Aparelhos, nossos computadores, nossos celulares, nossos tablets. Mas não é bem assim que funciona, não. Por isso que é bom lembrar aquilo que a igreja ensina há séculos. Precisamos cultivar a espiritualidade. Temos o corpo e temos a alma. Não adianta você só ficar envolvido aí, quem sabe, com as novas tecnologias. Mas o que é que tem dentro desse coração? Toca, alma, toca esse coração. Tem um jornalista americano que tem uma frase interessante que eu vi nesses dias. A tarefa incessante do homem moderno é disfarçar o quão solitário, assustado e confuso ele está entre todas as suas bugigangas. Gente, vamos conversar um pouquinho mais em família? Vamos falar um pouquinho mais com aqueles que a gente tanto ama? Esses são os verdadeiros remédios para solidão, sabe? Rezar, falar com Deus. Ao mesmo tempo, se aproximar mais de alguém que convive com a gente todos os dias em casa e a gente está distante. Desapegar o coração de tudo que é preconceito. Tornar o coração um coração livre, capaz de acolher, de amar, de abraçar. Meu Deus, a gente vai criando muitas barreiras, que as barreiras caem por terra. Todo apego deixa marcas no coração E aos poucos vai roubando a paz da alma E vem a dor, vem o vazio Tudo então parece não ter mais sentido E a vida perde o brilho, perde a graça e a razão Deixa, deixa para trás Tudo aquilo que Não te deixa em paz Não te deixa em paz Em paz Olha aí a tirinha da turma da Mônica Segura aí, Mônica Opa! Esta era a última Pega, Mônica! Eu não! As melhores vitórias são compartilhadas Olha que bonito! Que lindo! As melhores vitórias são compartilhadas Minha gente Eu daqui a pouco vou fazer a entrevista com o Maurício de Souza O idealizador de todo esse projeto Projeto lindo, né? Que conquista gerações há décadas aqui no Brasil E em outras partes do mundo também Eu tenho a alegria de poder dizer que este bom coração mudou a forma da gente entender educação nos nossos tempos Tanto assim que basta ver o quanto a turma da Mônica influenciou os nossos filhos Quanto influenciou a nossa geração Quanto influenciou a nossa geração e quanto ainda influenciará as futuras gerações Então a gente tem que reconhecer esse trabalho lindíssimo que é feito E daqui a pouquinho então eu vou falar com o Maurício de Souza Nós vamos agora para a nossa novena Só que eu vou pedir, ô Natanzinho Que ao longo dessa novena Se tiver alguém para eu falar o telefone Eu vou também trazer intenções, pedidos daqueles que estão precisando Os recadinhos que estão chegando Vamos à nossa novena Maria passa à frente Vai lá Esse é um momento muito especial de bênçãos, de graças Onde vamos deixar Deus falar aos corações É um momento especial de espiritualidade, de fé É o nosso jeito de falar ao coração de Deus Através do carinho de Nossa Senhora Eu não sei das coisas que você tem vivido Mas eu sei o quanto você está precisando de oração Vitória, quais são as intenções, algumas das intenções que estão chegando? A Inês Araújo da Alcides, ela está pedindo oração pela saúde dela Que está muito frágil e pela proteção de toda a família dela A Moreana Silva também está pedindo pelo sobrinho Léo Borges Que está com Covid A Thelma Souza está pedindo oração pela depressão e a sua ansiedade nas madrugadas E a Nilda Freitas também está pedindo oração pela família Maria, passa à frente Com o poder do teu filho Jesus E me ajuda a resolver as coisas difíceis As coisas que aos olhos humanos parecem impossíveis Vai acalmando o meu coração Serenando o meu coração Que todo ódio se afaste Que toda mágoa seja perdoada Que as dificuldades que enfrento sejam superadas Que toda tristeza seja transformada em alegria e paz Eu estou olhando aqui quais são as intenções, os pedidos que estão chegando de várias partes do Brasil E tem situações tão delicadas Por isso que às vezes eu costumo não falar o nome Mas o Alexandre, por exemplo, está precisando muito de oração A Vaninha, ela disse assim Dalsides, eu sou deficiente auditiva Moro em Jundiaí Eu peço oração para o meu pai, Antônio Mardiotto Em fevereiro de 2021 Vai ser operado 7 horas da manhã No câncer do pâncreas Dia 10 dalsides Nós vamos rezar nesse momento Pedindo pela recuperação, viu Vaninha Do seu papai, tá Eu sei que a Silvia Regina Está pedindo pela mãe Enice Enice E eu quero nesse momento trazer a intenção, o pedido A Patrícia Portugal Está dizendo assim Dalsides Eu estou vivendo um momento de aflição Mas eu creio Eu creio E é essa fé, né Que mantém A gente em pé Naquele momento mais difícil Dalsides Eu peço que o senhor reze Pela cura e cirurgia do câncer do pâncreas Do meu pai Também estou pedindo por você Maria de Lourdes Com muito carinho São muitos os pedidos mesmo O Patrick, por exemplo, está pedindo Para Lisete Dalsides Continua em oração Para Lisete Patrick Sabe o que eu tenho colocado, né Nesses últimos tempos Segundo aquilo que você tem pedido, né Você me escreveu algumas vezes A Eliane também está pedindo Para a gente colocar em oração A Aglailde Também Dalsides Se lembra da Ademilda E Edelvinte Com muito carinho Viu Aglailde Com muito carinho Maria passa à frente Da minha vida E da minha saúde Você que está em casa Nesse momento Se coloca mesmo Em oração Pedindo A Nossa Senhora Que passe à frente Da sua vida Das suas intenções Dos seus pedidos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Eu vou até Jesus Pelas mãos da Mãe Eu vou até Jesus Esse é um momento muito especial Mas muito especial mesmo Há quatro anos e meio Nós fazemos esse programa Nas nossas madrugadas Mas a entrevista de hoje Ela marca a história Desse nosso programa Eu tenho o maior carinho Respeito Admiração Por ele Que é o pai Da turma da Mônica Maurício de Souza Paulista Nascido em Santa Isabel Filho de um casal de poetas Membro da Academia Paulista de Letras E o mais famoso e premiado Cartunista brasileiro Maurício de Souza Seja muito bem-vindo A Rede Vida de Televisão Ao nosso programa Conta Comigo Muito obrigado Por nos atender Eu estou agradecido Estou honrado Estar com vocês Nesse programa tão importante E vamos conversar Você sabe que A minha esposa Mariana Godoy Logo de manhãzinha Fala assim Por favor Deixe o meu abraço Porque Eu admiro tanto ele Eu tenho um carinho Tão grande Falou com tanta emoção Então eu trago Essa emoção Esse carinho Da Mariana E ela sempre fala Da sua história de vida Do seu trabalho E sempre fala Com muito respeito E com muita admiração Eu imagino Que vendo assim A sua história Eu imagino A sua infância Já muito voltada Assim A arte Aos livros Aos desenhos Foi assim mesmo Os pais cultivaram isso Maurício Foi sim Eu aprendi a ler No gibi Com História em quadrinhos Mamãe lia As historinhas Para mim Só que eu pedia Toda hora Para ela ler Outra história Outro gibi Outra história Daí ela falou Olha Eu não tenho muito tempo De ler para você O dia todo Então Eu vou ensinar você A ler Assim você Por conta própria Vai lendo Entendendo Aprendendo a ler melhor Tudo mais E ela fez isso Daí vinha Ela vinha com as letrinhas Com as sílabas Com as palavras Sentenças Em três meses Para quatro meses Eu estava lendo sozinho Daí Liberei minha mãe Tadinha De contar a história Toda hora E eu continuei lendo E nunca mais parei E você parou Em algum momento Maurício Para pensar o seguinte A sua mãe Foi uma verdadeira Revolucionária Assim Na questão Educativa Porque eu imagino Que você Menino Criança Não era tão comum Se educar A partir de gibi Ou era? Não, não Não era Não era Inclusive A história em quadrinhos Estava no índex De publicações Nocivas A criança Que Quem lia gibi Ia virar Delinquente E ia ficar Mais burro Etc Não, eu fiquei Alfabetizado Simplesmente E a partir dali Nesse trampolim Eu fiz tudo O que eu fiz Na vida Eu continuei No desenho Na história Em quadrinhos Criando Ampliando Os meus Minhas 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 limites Então eu Devo A minha Professora Mamãe A minha Alfabetização E os gibiços Também Quando é que você descobriu Que viver da arte De desenhar Era realmente Assim O seu sonho Era o seu desejo Foi uma coisa Espontânea Alguém falou Alguma coisa especial Ou já é nato Já nos primeiros Momentos Que você tem Essa inconsciência De ser gente Estar no mundo Você já sentiu Essa atração especial Pelas tirinhas E assim por diante Depois que eu aprendi A ler Com a mamãe Quando eu comecei A ler Principalmente Eu pensava Desde criança Já pensava Quando eu crescer Eu quero fazer Isso daqui Eu quero fazer Historinha Eu quero Criar personagens Então Na minha cabeça Dava esse desejo E eu queria Botar na cabeça E ir em frente Só que Foi muito difícil No Brasil Não havia história Em quadrinho brasileira Não havia personagem Brasileiro de sucesso Havia tentativas Fracassadas Por diversos artistas Então À medida que fui crescendo E fui Encarando Essa realidade Do país Na área Quadrinhos Como Por causa disso Eu Publiquei O meu primeiro material Os meus primeiros personagens Com 24 anos Ou seja Mais de 20 Mais de 20 anos É que esperando A oportunidade Aí Tá uma foto Eu já Comeci na carreira Desenhando Foi o meu primeiro personagem O Maurício Eu era jornalista Nesse tempo Na Folha de São Paulo Então Sobre isso que eu ia Te perguntar É lenda urbana Ou é de verdade Você era repórter policial É isso? É Nunca imaginei Nunca pensei Nunca desejei Ser repórter policial Só que Procurei Um local Para publicar Algum desenho Para abrir caminho Para a arte Para mim Eu não conseguia Nem no jornal No jornal Quando Eu não consegui Eu tive Uma Orientação De um velho Jornalista Da redação Para entrar No jornal Para fazer Qualquer coisa Para fazer Amizades Conhecimento Ficar amigo Dos redatores Chefes E daí Oferecer Para eles Os meus desenhos E eu fiz isso Entrei no jornalismo Entrei numa reportagem policial Afinal de contas Naquele tempo Eu tinha 18 anos Reportagem policial Era uma diversão Eu saia de jipe Saia com o fotógrafo Do lado Praticamente Eu me sentia assim Personagem de história Em quadrinhos Tanto que Eu Quando eu fui aceito Depois de uma 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 peneirada Que houve na redação Para Contratação De repórteres Eu passei Entre 200 candidatos Eu tinha duas vagas Eu passei Eu escrevia muito bem Eu lia muito Eu lia desde criança Passei No teste E ofereceram Então uma vaga De repórter policial Para mim Só aí Eu pesei 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 Pensei Nossa Mas Não era bem isso Que eu queria Mas daí veio o conselho Entra E faz Amizade E depois Enquanto isso Treina mais O desenho Aperfeiçoa E oferece Depois para um chefe De redação Um redator chefe Um amigo seu Já tomou um cafezinho Com você Já tomou uma cervejinha De vez em quando No bar da esquina Então Faz amizade E eu Segui o conselho Segui o conselho Para Não ficar Meio solto Com a minha timidez Eu era muito tímido Eu me fantasiei De repórter policial Ou seja Eu comprei uma capa E um chapéu Igual detetive americano E voltei para a redação Vestido Fantasiado De repórter policial De Dick Tracy Foi uma gozação Tremenda Em cima de mim Imagina Mas pelo menos Eu Vencia A timidez Que daí Eu ia falar Com o delegado Com autoridades Com o bandidão Tudo mais E sem Problema nenhum De timidez E funcionou E eu virei Repórter policial E durante Anos Seis anos Eu virei Fantasiado De Dick Tracy Detetive americano Fiz monte de reportagem Aprendi bastante Também Com o jornalismo Na reportagem Aprendi Por exemplo A síntese Na hora de escrever Eu cheguei Que alia muito Eu cheguei Na redação Carregado De Essere Queiroz Machado De Assis Tinha um português Muito sofisticado Muito impolado Daí o pessoal Da redação Não é Maurício Sem adjetivos Não põe emoção Não fala de você mesmo Simplifica Quero texto conciso Aí eu aprendi Que era conciso Espremei 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 Deixava o texto Caber no espaço menor Eu não sabia Naquele tempo Que eu estava Me fazendo um favor Com a concisão Que eu aprendi Exatamente Para caber No balão Dos quadrinhos Eu já cheguei Então Na história Dos quadrinhos Conciso Para caber Tudo Naquele pequeno Espaço Lá Escrever De uma maneira Direta Objetiva Clara E deu certo Foi uma série De acidentes De percurso No bom sentido Que foram me levando Para o desenho Para a história De quadrinhos Para a simplificação Para a concisão Logicamente Eu lia muito Aprende tudo Da técnica De narrativa De história De quadrinhos Com O material Americano Que Dominava o mundo Então Peguei Depois de seis anos Eu resolvi Um dia Fazer uma história De quadrinhos Do Bidu e Franginha Fomos os meus primeiros Personagens Fui para casa Me tranquei lá Fiquei dois dias Lá treinando Treinando E voltei para a redação Para apresentar Para os redatores Cheves Eles olharam Ah tá bonitinho Tá legal E falei Vocês publicam Ah nós publicamos sim Vocês pagam Pagamos Então Olha a minha Demissão De repórter Eu agora sou Desenho de história De quadrinhos Ô Maurício Mas você não acha Que a sua história É um pouco Fora da curva Assim É O menino Já mais adiantado O jovem Já com uma responsabilidade Um entendimento Do mundo Uma sabedoria É um pouco Além Daquele limite Mais comum Você acha Que você Já nasceu Com uma missão Especial A ponto de se tornar Um dos nomes Mais conhecidos Do Brasil Mais conhecidos No mundo Você acha Que Algumas pessoas Vêm a esse mundo Já com Essa marca Do brilho Ou Isso foi fruto De reflexão De inteligência A que você Atribui Isso tudo Primeiro Eu nasci Numa casa Cheia de livros Pais poetas Pais escritor Músico Compunha Mamãe fazer poesia Caipira Igual do Chico Bento Adorava as poesias Da mamãe Do papai Eram muito melosos Eram muito românticos Eu gostava muito Quando era criança Mas Muito livro Livro Desde os maiores Dicionários Inclusive Larousse Francês Estava do meu lado E eu olhando Desenhozinho Ilustraçõezinhas Dos livros Tudo mais Ganhar Daí comecei a ganhar Jimmy também Do meu pai Eu Fui Sendo Levado Para a realidade Que me acompanhou Depois Desde criança Durante a infância Durante a adolescência Durante a juventude E a vida adulta No comecinho Quando eu fui Para o jornal Eu agradeço A Deus Porque O caminho Estava se abrindo Você sempre Teve uma preocupação Com a questão De valores Tanto assim Que hoje Por exemplo A gente está dando De presente aqui Meu livro De orações Que é Um dos livros Da Turma da Mônica E os 500 adesivos São dois produtos De vocês Mas uma coisa Sempre me chamou Atenção Desde a infância As histórias Sempre tem Um ensinamento As histórias Sempre nos facilitam Como pais Por exemplo Para encaminhar Os nossos filhos Para alguma direção De algo Que seja Realmente Mais denso Mais forte A gente está vivendo Num mundo Que a impressão Que eu tenho As coisas Estão um pouco Soltas Ou os pais Nós pais Mais novos Talvez A gente esteja Com uma certa Dificuldade De passar valores Ou de falar Sobre isso Você nota Uma diferença Dos tempos E fazer Histórias Em quadrinhos No tempo De hoje E em outros tempos Está mais difícil Hoje Chegar ao coração A mente Dessas crianças Desses pais Não A criança É sempre Sensível E as crianças São iguais No mundo Elas gostam Das mesmas coisas De carinho De atenção Da família Por perto Etc Só que No meu caso Eu fui Mais uma vez Auxiliado Pela Pelo destino Os personagens Os meus personagens Os principais personagens Foram baseadas Nos meus filhos E eu trato Os meus personagens Como se fossem Filhos Então A mensagem Comportamental Que existe Nas nossas Historinhas Vem Da influência Que os meus filhos Tiveram Influenciados Por uma educação Ou por um cuidado Que eu tive também Com eles Orientando Aconselhando Apacentando Etc E então Foi Uma junção De fatos Que deu Na história Com mensagem Realmente Eu sempre procuro Jogar Levar Alguma mensagem Nas histórias Todas O tema Pode ser qualquer um Mas no meio Você pode jogar Algum tipo De mensagem E foi assim O tempo todo E foi assim Que as crianças Gostaram E foi assim Que as famílias Também Adotaram As nossas Revistas Para as suas Crianças Isso Acontece Faz 60 anos Então Estou muito Satisfeito Porque Trabalhei bastante Os resultados São ótimos São bons E eu quero agora Meu esforço Atualmente É universalizar Exportar Esse trabalho Nosso Para outros países Eu ia perguntar Exatamente isso Assim O que é que falta Eu fico imaginando Nessa Etapa Da sua vida Deve ser assim Um prazer Gigantesco De poder colher Frutos Os mais Variados De ser tão Respeitado Tão reconhecido Nas diversas Idades Pelas pessoas De todas as partes Desse Brasil E outras partes Do mundo O sonho Que você diz Esse ainda Não foi realizado Tem algum Sonho Que ainda Não foi realizado Como eu falei Me falta O mercado Internacional Com força Aqui Ali Eu já tive Material Num determinado País Em outros países E tudo mais Mas Eu quero Chegar mais Com mais força Isso vai ser Possível Com a internet Com As nossas Mensagens Pela De alguma maneira Por modelos Como As grandes Distribuidoras Do mundo De história Em quadrinhos Mas também De desenhos Animados E de filmes Nesse momento Estou Visando Filmes Filmes Inclusive Que eu comecei Com Um filme Laços Com uma turminha Ao vivo No ano retrasado Foi um sucesso Foi maravilha Eu também gostei Do filme O diretor Ajudou bastante O Daniel Razende E Ele é Gênio Ele gosta Também da Turma Mônica Conhece tudo A Turma Mônica Então Nós unimos E soltamos Um filme Que é uma história Em quadrinhos Em movimento Bem mais filmes Agora O segundo Já estava pronto Vamos lançar Esse ano Se tudo Dê certo E No segundo filme As crianças Os personagens Estão Na escola Daí dá Para botar Mais umas mensagens Interessantes Também No segundo filme O terceiro filme Ainda está No forno Eu não posso falar Sobre Esse terceiro filme Segredo de Estado Mas Vai ser também Uma oportunidade De falarmos Muita coisa Interessante Principalmente Para a família Então Essa Essa Nossa Esses são os nossos objetivos Isso que nos dá Felicidade A mim E a equipe toda E é isso que dá Também Provoca o interesse Da criança Da família E do pessoal Que nos acompanha Maurício A gente está Caminhando Já Para o final Mas Eu tenho Uma Pergunta Eu não sei Se eu vou ser indiscreto Em fazer essa Pergunta Ou se é um tema Que você não gostaria De tocar A questão Por exemplo Política Independente Aqui de ser Pessoa X Ou pessoa Y E tal A gente está Vivendo um tempo De Talvez Muita polarização De extremos E isso serve Não apenas Para o Brasil Mas para Várias partes Desse nosso mundo Você acha que De alguma forma O seu trabalho Pode ajudar A gente A encontrar Saída Num momento De tanta Radicalização Ou É melhor Seguir um Caminho Que não Passe Por aí As nossas Histórias De quadrinhos Os personagens Não passam Pelo lado Político De jeito nenhum Nunca Nunca tive Relação Nunca tive Vontade Nunca senti Que era O caminho A ser Trilhado Mas O comportamento Dos personagens Indica Calma Indica Amizade Indica Fraternidade Então com isso Nós estamos Jogando Algodão Jogando Maciez Jogando Para a criançada Para o leitor Momentos calmos Tranquilos Espirituais Então Estamos Do nosso jeito Fazendo O que nós podemos Para que Haja Alegria Diversão Entretenimento Ao leitor Ao nosso leitor Eu queria Salentar também Que Tem muito Na minha origem Católica Nas nossas Mensagens Minha família Era católica Católica Para a procissão Isso e tudo mais Minha avó Então levava Até Me acordava Me acordava De madrugada Para ver procissão Principalmente Na semana E eu ia Era gostoso Acordar De forma Diferente Com a avó Adular Contando a história Para a gente Explicando O que significava A profissão A procissão Então Vim De uma família Católica E Eu acho que Os ensinamentos Católicos Também Induzem A um momento De paz Espiritual Então Eu acho Que Tem muita Coisa Disso Também Na minha Vida Maurício Eu quero E por isso Que adoro Por isso Que adoro Fazer os livros Esses livros Que você postulou Eu vi Por exemplo Turma da Mônica Eu li Recentemente Que em 2008 Vendeu mais de Um milhão e meio De exemplares A Turma da Mônica Jovem Por exemplo Eu vi um trabalho Lindo De textos bíblicos Uma adaptação Dos textos bíblicos Maurício Isso é Muita inspiração Eu quero Realmente Te agradecer Mas não só Por essa entrevista Sabe Eu quero te agradecer Por tudo O que você Já contribuiu E contribui E ainda vai contribuir Na formação De Jovens Crianças Adolescentes Adultos De todos nós Então Eu queria Assim dizer Eu não sei Se você tem A dimensão De tudo aquilo Que você plantou De tudo aquilo Que você é Mas Pode ter certeza De uma coisa Você é muito amado Não apenas Pelo profissional Que é Mas pelo ser humano Que é Então Sinta mesmo Sabe Assim Aqui na Rede Vida Toda a nossa gratidão Nossa admiração Muito obrigado Por tudo Muito obrigado E olha Usando a palavra Que você usou Eu não fui obrigado Eu adorei Tudo que fiz Do jeito que eu fiz Que lindo isso É É aquela sensação De De paz Né Que você falou Agora há pouco Né Essa sensação De paz De missão Que se cumpre A cada dia Muito obrigado Bom amigo E hoje Eu vou voltar Para casa Levando O seu abraço O seu carinho Também Um abraço A todos A esposa Também E Vamos continuar Conversando Quando der Grande abraço Obrigado Obrigado Pela oportunidade Meu nome é Rosana Trigo E Um belo dia Eu estava em casa E trocando Os canais Da televisão Me chamou Atenção Programada Rede Vida Chega um momento Às vezes Você passa Por alguns Alguns problemas Né E E aí Você procura Se aliviar De alguma forma Né Essa forma De alívio Na verdade É A procura De Deus Né Porque Só Deus É que pode Aliviar O nosso coração Fazer Os nossos dias Ficarem mais leves Né E aí Eu comei Eu tomei Conhecimento Da Rede Vida E comecei A assistir Todas as Programações Quando nós Descobrimos Que o meu irmão Estava com Leucemia Foi Foi um Baque Né Ele Super novo 53 anos Fazendo Segunda faculdade Trabalhando E de repente Descobriu Que estava Com leucemia Ele ficou Mais de 6 meses Internado E aí Por conta disso Eu me apeguei Muito Aos programas Do Dalsides Né Do Conta Comigo As novenas Da Maria Passar na Frente Muitas vezes Eu passei noites Rezando Né Pedindo pra que Maria passasse Na frente Da cama Do meu irmão E hoje Graças a Deus Ele Ele está super bem Parece que Nada disso Aconteceu na vida dele Embora Ele ainda Tenha que fazer Um transplante Né De medula O hospital Está Tentando localizar O doador E Mas Parece que Nossa Parece que foi Uma nuvem Que passou E foi embora São São Bênçãos Né Que a gente recebe Porque Sem a ajuda De Deus A gente não tem Como caminhar O mundo Está muito Muito Violento Ninguém Se sensibiliza Com o problema De ninguém Ninguém se preocupa Com ninguém Cada um Só quer saber De si próprio Então Eu acho que É A gente tem A gente tem Que fazer a nossa parte Né O mundo Está muito Carente De pessoas Caridosas De pessoas Bondosas Então a gente Precisa fazer A nossa parte É como se Você estivesse Todos os dias Colocando um Tijolinho Um tijolinho Lá na sua casinha Lá Na casinha Da eternidade Né Todo mundo Conhece O coração Que tem E Deus Conhece o coração De todos O céu está ficando escuro É a chuva preparando Pra molhar a terra Olhando aqui no calendário Vejo é 12 de outubro É o dia dela Dia de Nossa Senhora Dia parecida Dia da criança Dia de cumprir promessa É dia de festa Dia de esperança Sua imagem Foi um pescador Que encontrou no rio Tenho certeza Sou abençoado Porque sou teu filho Te agradeço Por me proteger Com teu santo manto De coração Fiz essa canção Só pra te dar Meu canto O céu está ficando escuro É a chuva preparando Pra molhar a terra Olhando aqui no calendário Vejo é 12 de outubro É o dia dela Dia de Nossa Senhora Dia parecida Dia da criança Dia de cumprir promessa É dia de festa Dia de esperança Sua imagem Foi um pescador Que encontrou no rio Tenho certeza Sou abençoado Porque sou teu filho Te agradeço Por me proteger Com teu santo manto De coração Fiz essa canção Só pra te dar Meu canto De coração Eu fiz essa canção Só pra te dar Meu canto O céu está ficando escuro Uma hora e 44 minutos Quase duas horas da manhã E quem sabe você Ao longo dessas duas horas Em algum momento Trocando de canal Descobriu esse programa Seja muito bem-vindo, viu? Todos os dias Segunda a sexta Eu estou aqui pela Rede Vida Às 11 horas da manhã Ao vivo Às 4 e 15 da tarde Ao vivo Esperando você Eu estou aqui À meia-noite E às 3 horas da manhã Então são 4 grandes momentos Pra gente poder Fazer companhia Um pro outro Nesta madrugada Eu estou sabendo Que nós passamos De 300 pessoas Que entraram em contato Pra se tornar Membro da nossa família Tem visto O quanto esse programa Tem ajudado As pessoas Nas madrugadas O quanto Esse ensinamento Esse jeito católico De levar a fé Tem tocado Os corações Eu falei Mais de 300 Chegamos a 412 Pessoas Entrando em contato Com a gente Muito obrigado A todos vocês 0 operadora 11 4200 8080 Obrigado Porque também Nessas últimas 24 horas Chegaram padrinhos E madrinhas O que isso significa Vitória? São pessoas Da Alcides Que ligaram Que já são benfeitores Ligaram aqui Na nossa central E quiseram realizar Uma doação extra Pro projeto Juntos pela vida Ou até mesmo Que nós demos O exemplo Essa semana A Terezinha Ela pode nos ajudar Com um real Por dia Ou até mais Por dia E ela tem A amiga Joana Que não pode Ajudar o projeto Juntos pela vida Porque está passando Por algum tipo De necessidade Ou não tem Condições no momento E é isso Que nós pedimos Dia a dia Para você Se você não tem Condição de ajudar O projeto Não tem problema Aqui nós aceitamos O seu pedido De oração A sua intenção Agora se você pode Com um real Por dia Ou até mais Você pode se tornar Padrinho e madrinha Do nosso projeto Juntos pela vida É porque tem gente Que fala assim Nessa situação difícil Que o Brasil está passando Que o mundo está passando Mas eu estou podendo Ajudar mais que um real Por dia E ali então Se torna padrinho Madrinha De alguém Que não está conseguindo Nos ajudar E eu vi aqui Por exemplo Aparecida Alves Do Amaral Cristalina Esses são os nomes Daqueles que nessas últimas 24 horas Chegaram A Dulcinea A Elisabeth A Gisélia Kátia Helena Leonor E a Maria Terezinha Então olha Todos esses nomes Agora Colocados Embaixo da vela Porque a cada momento A gente vai Acendendo a vela E abaixo de cada vela A gente vai colocando E consagrando também A Nossa Senhora Os nomes As intenções Os pedidos Tem os aniversariantes também E esses aniversariantes Nesse momento Também estão recebendo As nossas orações E as orações Do Brasil todo Em Cristo Somos mais que vencedores Com Cristo Essa batalha Eu hei de vencer Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Glória a vós, Senhor Jesus, vitorioso dentro os mortos. Nossa Senhora Rainha das Vitórias, rogai por nós. Nesse momento, se você sente no coração que é agora a hora de pegar o telefone e ligar para nós, eu peço que você faça isso mesmo, que você entre em contato com a gente, que você ligue. Porque nós tivemos grandes turbulências ao longo do ano de 2020, mas a gente está vendo com muito mais perspectiva agora de esperança também a continuidade desse nosso projeto a partir desse ano de 2021. janeiro, fevereiro, março. E a gente está com o coração agradecido a Deus mesmo, que está cuidando desse nosso projeto. Mas Deus cuida desse nosso projeto através da sua mão estendida, da sua ajuda. 0 operadora 11 4200 8080. É isso, Vitória. Isso mesmo, Don Cid, e se você quiser deixar a sua mensagem, o seu pedido de oração, entender um pouco mais o que é o Projeto Juntos pela Vida, entender a nossa causa, você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 0 operadora 11 97061 0457. É isso aí. Então, vai participando. Eu vou pedir mais uma canção para o Léo Araújo. Léo, eu já quero te agradecer, irmão. Você não tem ideia do bem que você faz quando vem ao nosso programa. Que bom que você tem essa sensibilidade de falar ao Brasil através dessas palavras e através também dessas canções. Que o seu trabalho seja cada vez mais iluminado. Esse menino é menino de ouro, sabe? De ouro. Seus contatos estão aparecendo aí, ó. Arroba oficial Léo Araújo. Pronto. Tem um telefone aí de contato? E esse telefone é para quê? Um telefone para shows, para contato. Como sou compositor também, você que gostaria de gravar uma música de minha autoria, entra em contato ou através do Instagram oficial Léo Araújo ou pelo telefone 11 982580998. Tá aparecendo agora aí, ó, todos os contatos. Vou pedir mais uma canção e aí nós vamos para a oração da noite, já chegando ao finalzinho do nosso programa. Dalsídeo, quero te agradecer a você e todo o pessoal da produção, todo o pessoal aqui da Rede Vida. Obrigado mesmo pela oportunidade e que Deus abençoe. Essa música que eu vou cantar agora, eu tive a honra da participação do Padre Antônio e Maria gravar comigo. Maravilhoso. Maravilhoso. Deus é bom, Deus é mais. Escuta meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é mais. Escuta meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é mais. Ele fez a vida e de presente nos deu, depois andou seu filho pra salvar você e eu. E toda a beleza desse mundo Ele fez pra nós. Se precisa de um amigo, busque dentro de você. Jesus Cristo é vitória, Jesus Cristo é vitória, te criou só pra vencer. Ele te liberta dos pecados, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é bom, Deus é mais. Escuta meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é mais. Escuta meu amigo, você pode acreditar, Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é mais. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Uma hora e 53 minutos, eu dentro desse clima, sabe, de agradecer ao Léo, eu quero agradecer também a companheira, né? A esposa, Cacau, que fica ali, né? Quietinha, quietinha, trabalhando, né? E ao mesmo tempo cuidando de todos os detalhes. Minha gente, é sobre isso que eu queria terminar o programa falando. O quanto é bonito a gente perceber um casal que olha para frente, se dá as mãos e diz, E essa missão é nossa, é uma missão conjunta. Eu quero pedir pela vida deles, pela família deles e ao mesmo tempo pela missão que eles têm. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você vai sentir agora uma paz muito grande a nossa oração da noite. E eu não sei se você agora vai ter tempo, se você puder, assim, descansa. Porque você vai perceber que todo o seu físico, todo o seu espiritual vai estar num grande relaxamento. Se você puder, uns minutinhos, assim, sabe? Fica bem quietinho, você vai até adormecer e vai ficar numa grande paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. E o nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Os meus olhos viram a vossa salvação. Que preparastes ante a face das nações. Uma luz para guiar os gentios. E para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. E o nosso corpo repouse em sua paz. Visitai, Senhor, a minha casa. E afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos. Para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu queria que agora você traçasse comigo o sinal da cruz. Mas antes de traçar o sinal da cruz, só se lembra de uma coisa. Hoje é um dia especial de encontro mesmo com o coração de Deus. Deixa Deus falar ao seu coração. Se você sente que... Adalcides, eu gostaria até de entrar em contato com vocês. Pela vida.redivida.com.br E tem até a brincadeira que a gente fez ao longo do programa, que Natanzinho vai colocar novamente. Ó, no próximo programa eu vou fazer o sorteio. Então, são dois livros que eu vou dar de presente. Basta você responder. Como se chama o Coelhinho da Mônica? Se você souber a resposta, entre em contato com a gente e amanhã tem sorteio. Vamos traçar o sinal da cruz, pedindo bênçãos e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Deus te abençoe. Hoje e sempre. Tchau. O que eu tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas. Tudo o que fiz nessa vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era farta na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares de rastros na areia Então ao Senhor me falou Em teus belos momentos passados Ficaram dois pares de rastros na areia Então ao Senhor me falou Ficaram dois pares de rastros na areia Então ao Senhor me falou